Foi da atividade da página 36 do livro didático, certo? É um conteúdo que nós estamos vendo sobre capitanias hereditárias, governo geral. Nós já falamos do período pré-colonial, certo? Um pouco antes. E agora vamos dar prosseguimento a essa atividade para revisar mais um pouco sobre o período das capitanias hereditárias e sobre o governo geral também. Vamos lá. Questão número 3, certo? Eu passei a número 3 e a número 7. A número 3 é sobre as capitanias hereditárias. Então, ela pergunta o seguinte. Antes de ser implantado nas terras da América Portuguesa, o sistema de capitanias hereditárias já era utilizado pelo governo de Portugal em algumas de suas colônias, como Açores, Cabo Verde e Magui. Certo? Então, em que consistia esse sistema de capitanias hereditárias? Estamos aqui perguntando. Esse sistema, como eu já havia explicado na aula anterior, seria o quê? Faixas de terra que foram concedidas a quem? Aos capitães donatários. Então, o Brasil ali foi dividido, certo? Em dezenas de faixas de terras. E quem foi que fez essa doação aos capitães donatários? A coroa. Que coroa? Portuguesa. Então, foi Portugal quem fez essa doação. Então, as capitanias hereditárias eram dezenas de faixas de terras que foram distribuídas pela coroa portuguesa aos capitães donatários. Então, seria um tipo de colonização destinada a particulares. Ou seja, o governo português transferiu a responsabilidade de colonizar o Brasil para pessoas que tinham alguma ascensão social em Portugal, certo? Esses donatários não eram zé ninguém. Eram pessoas que tinham uma certa posição social. Só que essa doação não era feita de boca, não, gente. Essa doação, ela era regulamentada pela carta de doação e também pelos forais, certo? Eram instrumentos jurídicos que determinavam os direitos e os deveres desses capitães donatários. Esse mesmo sistema de capitanias, como a pergunta disse, foi implantado em outras colônias portuguesas. Pronto, perfeito. Esse, ou melhor, essa é a definição desse sistema de capitanias que começou a ser implantado no Brasil em 1534. Mas, vocês viram que esse sistema acabou não dando certo. Por quê? As capitanias fracassaram em decorrência de uma série de motivos. Quais foram as principais, professora? A relação amistosa com os índios. Lembre que os índios eram a maioria da população brasileira naquela época, nem era Brasil, né? Não se tinha essa ideia de nação que nós temos hoje. A falta de comunicação entre as capitanias e até com o governo central lá em Portugal. A falta de recursos, muitos capitães não quiseram investir. E, então, toda uma série de fatores contribuíram para o declínio das capitanias. Apenas duas capitanias prosperaram, que foram a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, mas eu coloquei São Paulo aqui, porque, naquela época, São Vicente era o nome dos estados de São Paulo que nós conhecemos hoje. Então, apenas duas capitanias prosperaram. Professor, e as demais sumiram do mapa? Não, esse sistema ainda continuou existindo, certo? Mas, o Brasil passou a ter uma outra organizativa, certo? Com o governo geral. Pronto. Letra A, resposta, tá ok. Letra B. Relacione as atribuições e os direitos dos donatários ao projeto de colonização empreendido pela coroa portuguesa na América. Gente, só relembrando, de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, a 1530, foi o período pré-colonial. Portugal não teve interesse em colonizar o Brasil. Mas, aí, diante da queda no comércio do Oriente e também mediante as invasões, ameaça francesa, né, vamos dizer assim, os portugueses decidiram colonizar o Brasil a partir de 1530. E, aí, foi enviada a expedição do Martim Afonso de Souza, certo? Quais eram os direitos e os deveres, ou melhor, as atribuições desses capitães de donatários, tá? Aqui, nós temos algumas, ó, na resposta. Nomeação de funcionários. Fundação de vilas. É aí que nós tivemos a fundação de São Vicente. A distribuição de Seis Marias, que eu falei pra vocês que eram pedaços de terra, lotes de terra, por muito tempo, durante o Brasil Colônia, esse foi o nosso regime fundiário. A aplicação da justiça, ou seja, o capitão donatário, ele era o torceiro, não é que ele seja o dono, quem era o dono? Portugal. Mas, ele estava ali autorizado a ter aquela terra e controlar, certo? Inclusive, sendo delegado, sendo juiz, sendo tudo. A arrecadação de impostos, que eram importantes pra coroa portuguesa. E a defesa de suas terras contra os invasores, principalmente estrangeiros, e os indígenas mais ariscos, na opinião deles, né? Além disso, deveriam fazer com que o estanco, que é o monopólio real do pau-brasil, fosse cumprido. Lembrando que o pau-brasil era, nessa época, nosso principal produto de exploração, era o extrativismo do pau-brasil, foi muito constante nessa primeira etapa da colonização brasileira. Então, de certa maneira, essas atribuições dos capitães, elas se relacionam com o projeto português, que era o quê? Povoar esse território e explorar o território. Então, a gente estava seguindo esse projeto de colonização portuguesa. Essas aqui, ó, tem uma imagem que eu coloquei, essas aqui eram as capitães hereditárias, que foram criadas aqui no Brasil. Passando para a próxima letra, aqui, o livro pede para que você explique qual foi o sistema administrativo que substituiu esse sistema de capitanias hereditárias, certo? E como era o funcionamento. Então, nós tivemos aí, eu acho que a partir de 1548, se não me falha a memória, que o governo geral entrou em vigência no Brasil, certo? Qual era a diferença básica entre capitanias hereditárias e governo geral? Aqui no governo geral, você tem o quê? Uma centralização. Centralização do poder nas mãos do governador geral. Quando o governo português distribuiu as faixas de terra e deu para os capitães hereditários, ele descentralizou, ou seja, ele deu para cada um dos 14, cada um deles organizava como ele bem quisesse a sua capitania. No governo geral, não. O poder era do governador geral, certo? Ele comandava todo o Brasil. Eles tinham poderes e atribuições, que eram muito parecidos com os dos capitães hereditários, né? Reprimir invasores, fundar povoações, distribuir cês-marias, procurar metais preciosos. E aqui, ó, uma coisa diferente. Promover o plantio da cana-de-açúcar, que a esse período já vinha sendo introduzida no Brasil. Engenhos começaram a aparecer, principalmente em São Vicente, em São Paulo, e procurar metais preciosos, já que não haviam sido encontrados os metais preciosos no Brasil ainda. Lembre que essa busca, ela se baseia nos preceitos do metalismo, que era uma prática mercantilista, certo? Então, o metalismo era justamente esse acúmulo de metais preciosos pelas metrópoles europeias. Isso era muito importante para eles na época. Bom, eu já estou revisando, mais ou menos, tudo que eu tinha falado antes. Então, já fica melhor para vocês fixarem o conteúdo de certa maneira. Eu não falei muita coisa nova, não. Eu já falei algumas coisas que já haviam sido ditas nas aulas anteriores. Aqui, mais um mapa mental que eu peguei nesse Instagram, no West mapa mental, sobre os governos gerais. Eu achei bem interessante, aqui diz o que foram esses governos gerais, ou seja, descrevem, descrevem esse sistema. O objetivo era centralizar a administração da colônia, como eu falei, certo? O primeiro governo geral foi de Tomé de Souza e foi muito importante porque nós tivemos aí a criação da nossa primeira capital, Salvador foi a nossa primeira capital, para quem não sabe, Salvador aqui na Bahia. Outros também ocuparam esse mesmo cargo, foram três governadores gerais, o Tomé de Souza, o Mendes Sá, que se destacou na expulsão dos franceses que invadiram a Guanabara e depois o Maranhão. E o Brasil também teve o Duarte da Costa, que foi outro governador geral. Então, nós tivemos aí três governadores gerais. E como é que funcionava, na prática, o Brasil durante o governo geral? Era assim que acontecia, gente. Você tem aqui a metrópole, o rei, quem manda em tudo, e aí vai descendo na hierarquia, o Brasil era a colônia de Portugal, o sistema era o governo geral. Quem é que auxiliava o governador geral na organização do Brasil? O ouvidor Mor, que era responsável por toda a justiça, ou seja, mediar e resolver conflitos. O capitão Mor, que era responsável pela defesa. O provedor Mor, que era responsável pelas finanças. Mas, professora, o que significa esse tal decimor? Quer dizer, maior. Então, eles tinham um cargo muito importante. Não era qualquer um que ocupava um cargo desse, não. Certo? Não eram os colonos que ocuparam um cargo importante como esse. Então, essa era a nossa estrutura administrativa. Do outro lado, você tem as câmaras municipais. Professora, quem é que virava vereador, por exemplo, nessa câmara? Apenas os homens bons, geralmente, eram senhores de engenho. Senhores de engenho ou homens letrados da colônia. Então, não eram qualquer um, como eu falei, não eram um escravo índio que iria ocupar uma vaga na câmara, não. Como eu coloquei aqui, eles eram proprietários rurais. Notadamente, senhores de engenho. partindo para a questão 7, porque ela é a maior, certo? Vocês fazem a leitura do texto. São dois textos bem interessantes, tá? O texto 1, ele fala sobre a Ana Pimentel. Coloquei aqui uma foto da Ana, A Ana Pimentel, gente, ela foi a esposa do Martim Afonso de Souza. Aquele mesmo que eu falei da expedição que veio para colonizar o Brasil. Só que, infelizmente, as mulheres não são muito retratadas pela história oficial. Quase não são. para falar a verdade. Mulheres e outros atores históricos importantíssimos. Ela foi praticamente esquecida pela história oficial e foi uma mulher muito importante. Por quê? Ela administrou a capitania de São Vicente, que era o principal núcleo populacional do Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Então, a Ana Pimentel atuou muito, atuou muito de maneira participativa ao lado do seu esposo, do Martim Afonso de Souza. Se eu não me engano, os dois tiveram seis filhos e aqui foram as principais atividades que Ana Pimentel fez naquele período. Certo? Então, ela teve uma participação muito importante, mas não recebeu o devido reconhecimento. Então, apenas o seu marido teve esse reconhecimento pelos livros de história e não ela. Então, a gente tem que ler o texto, tanto o primeiro quanto o segundo, e responder as questões que são de acordo com os textos. A letra A da questão 7 diz assim, identifique de acordo com o texto 1, então eu quero saber informações do texto 1, algumas das ações de Ana Pimentel na administração da Capitania de São Vicente, o que foi que a Ana fez de importante. Coloquei aqui, foi a responsável por introduzir o cultivo de laranja, o objetivo desse cultivo era diminuir com uma doença chamada escorbuto. E o escorbuto, ele agia em decorrência da falta da vitamina C, por isso que ela começou a introduzir o cultivo de laranja. Essa doença atacava as pessoas principalmente durante a travessia do Atlântico, durante as viagens que eram longas e a alimentação ficava péssima, sem nutrientes. E aí as pessoas sofriam com o escorbuto. Além disso, da plantação de laranja, nós tivemos a de arroz e a de trigo. Além disso, ela organizou a criação de gado na região. A Ana também fez a doação de sesmarias, ou seja, a mulher assinava as doações de terras lá na Vila de São Vicente e ela autorizou a construção de uma cadeia na Vila de Santos. Alguns estudiosos dizem que a construção de cadeias, de praças e igrejas matrizes representam o controle por parte do Estado, já nesse processo de colonização. Certo? Como eu falei, caso vocês queiram responder depois, quem não fez, eu vou colocar no grupo porque aqui as questões são grandes e o tempo é muito pequeno para nós, muito reduzido. Letra B. Relacione as ações de Ana Pinentel ao projeto de colonização da coroa portuguesa. Essas ações que eu falei da Ana, o incentivo à agricultura, a criação de gado, tudo isso estava dentro desse projeto maior de colonização portuguesa na América. Então, ela agiu de acordo com as diretrizes que a coroa portuguesa determinou para a América, América portuguesa. Certo? Letra C. Para a autora do texto 2, qual seria uma das principais funções da história? Gente, quem escreveu o texto 2, não sei se vocês repararam, foi a Mary Delpriori. A Mary Delpriori é uma das historiadoras mais importantes do século 21 aqui no Brasil. Ela escreveu muitos, muitos e muitos livros. Quando eu falo muito, é muito mesmo, gente. Ela escreveu sobre tudo, até sobre a história do amor, história das crianças, muita coisa variada. E ela escreveu uma obra chamada História das Mulheres no Brasil, justamente tentando seguir esse movimento da historiografia mundial de dar voz a esses personagens tão esquecidos pela história oficial, dar voz ao negro, ao escravo, às mulheres, às crianças, aos homossexuais. Então, é todo um movimento historiográfico recente que traz essas pessoas à cena. Elas se tornam protagonistas. E foi isso que a Mery del Priore tentou fazer nesse livro, História das Mulheres no Brasil. Então, na questão C, certo? Qual seria das principais funções? Para a Mery del Priore, uma das principais funções da história seria servir de base e reflexão para aqueles que querem compreender o mundo contemporâneo. ou seja, nós estudamos o passado para entender o presente e não cometer os mesmos erros. As pessoas geralmente falam isso, né? Porque o passado, gente, ele nos ensina muita coisa. Falando em pandemia, as pandemias do passado, de gripe espanhola, de peste negra, são bem semelhantes à pandemia atual, porque o comportamento humano, ele pouco se modifica ao longo dos séculos. Então, isso é muito importante. Os contextos, eles mudam, os personagens mudam, mas os comportamentos, eles sempre são os mesmos. Letra D. É uma questão subjetiva, certo? Você sabe o que é anacronismo, quem colocou sim, quem colocou não. O anacronismo, gente, é quando você olha para o passado com os olhos do presente. Você que nasceu e vive no século XXI, você julga, por exemplo, o fato de que no século XIX existiam escravos e você achasse isso horrível. Mas, você precisa entender que para aquela época isso era normal. Ter escravo era normal. Claro, existiam pessoas que eram contra, mas para o pensamento geral da época, ter escravo era normal. Então, anacronismo, quando você atribui a sujeitos históricos do passado alguns valores do presente, valores que não existiam naquela época, como, por exemplo, direitos humanos, respeito à pessoa, etc. O que a autora do texto 2 pretende é perceber que você precisa olhar para as mulheres do passado e entendê-las dentro do contexto em que elas estavam inseridas. Não existe aquela história de que a pessoa estava à frente do seu tempo. Não. Cada pessoa, ela é resultado do seu próprio tempo, do seu próprio contexto e isso precisa ser dito. Certo? Letra E. Para a média ou priori, qual seria a melhor maneira de produzir a história sobre as mulheres? Justamente isso, colocando as mulheres nos seus devidos contextos e entendendo as relações entre essas mulheres, o grupo e os fatos. Então, é importante relacionar a mulher com esse cenário que ela faz parte e que ela também age. a mulher enquanto ator, ou melhor, atriz histórico, acho que nessa palavra nem existe, como ator histórico ativo. E da letra F, o tratamento dado a Ana Pimentel, ou seja, a mulher lá do Martim Afonso pela história oficial, estaria de acordo com o definido pela autora do texto 2? Não, gente. Por quê? A Mérida Opriori escreveu um livro sobre a história das mulheres justamente para dar ênfase às mulheres. Só que a Ana Pimentel nunca teve esse reconhecimento, gente. Então, esse tratamento é o esquecimento. Essa mulher caiu no esquecimento. Então, não está de acordo com o que a Mérida Opriori defendeu no seu texto número 2. Certo? Então, é sempre importante mencionar isso, que muitas mulheres importantíssimas para a história do Brasil hoje são meras desconhecidas. Principalmente por essa história dominante, patriarcal, ou seja, que dá importância apenas aos homens e aos grandes feitos desses mesmos homens. Certo? Tchau! Tchau.